Oiê, meu nome é Letícia Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vim me maquiar, tá? Minha sogra vai escolher minhas makes, tá? E eu vou me maquiar com as maquiagens que ela escolher. Ela vai escolher aqui na minha penteadeira, tá? As maquiagens. E eu vou me maquiar, vai ser surpresa, tá? Quem vai gravar ela escolhendo é minha sobrinha. Oi, gentinho! Tá? Então ela vai gravar ela escolhendo pra mim ser surpresa, entendeu? Mas calma, eu tenho que deixar ela escolher o que ela quiser, não é pra ficar dando pitaco. Tá, o povo aí do vídeo vai ver que eu não vou falar. Tá bom? Aí se inscreva no canal, tá? Deixa o like, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram, que é arroba Letícia Pedrosa 20. Então, gente, minha sogra, linda, né? Linda. Ela vai escolher minhas maquiagens, tá bom? Ai, vai ser surpresa pra mim. Vai lá, cara. Ela pegou essa baciona aqui, tá? E eu vou me maquiando e mostrando pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vim me maquiar, tá? Eu tô no mesmo cenário do outro vídeo, porque tá tendo uma reforminha aqui em casa, então não tem como eu usar a cozinha. Agora, tá? Então, por isso que eu vou usar aqui de novo, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Eu vou mostrando pra vocês o que ela pegou, tá? E eu confesso que é bastante coisa. Ela foi pegando o dígito da cabeça dela, tá? Diz-me a sua vez que não ajudou. Ela pegou uma água micelar, essa aqui é da Biang, ó. E ela também pegou esse tônico aqui da Fenza, que ainda tá lacrado, ó. Viu? Ele ainda tá lacrado. Então, primeiro, eu vou limpar. Essa água aqui também, ela é tonificada, tá? Aí eu vou limpar pro lencinho e a água micelar. Aí eu vou vir com esse tônico agora. Aquela água ali tinha tônico, né, gente? Mas, como eu falei, ela que escolheu. Então, eu faço assim mesmo, o tônico. O cheirinho é bem bom. Bem bom, né? Aí eu tenho que esperar, gente, cada coisa secar. Ó, ela escolheu esse hidratante aqui da Nivea. creme facial nutritivo, gente, que já tá acabando. Eu tô economizando ele porque ele é mais carinho, né? Então, a gente tem que dar economizada. E ele é super duro, gente, do tempo que eu tenho, ó. Viu? Ele tá... Pra baixo da... do meio já. Já tá mostrando o fundinho quase. Mas eu uso muito esse creme. E ele é bem levinho pra maquiagem também. Lembrando, gente, que pincel, tá? Ela não escolheu. Ela só escolheu as esponjas, que é o que fica dentro das gavetas, tá? E tem tour na minha penteadeira aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Ó, gente, ela escolheu esse Bianga aqui, que é o novo, tá? Eu acho que a intenção dela é pegar os produtos novos. E esse gold aqui da... Feza, que eu ganhei, gente, mas eu confesso que isso daqui eu ganhei, eu ia usar ele no corpo, porque ele é bem brilhoso. Mas ela pegou, então a gente vai usar no rosto, tá? Eu vou começar com o Biang. Essa cor, gente, é na cor gold, tá? Eu vou usar a mão. Vou botar no final. Mais um pouquinho. E esse daqui, gente, ele já dá um glow, entendeu? Ela vem espalhando com esse pincelzinho aqui do All Fiber. Aí eu venho passando esse gold aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que ele é. Olha. Viu? Ele é bem dourado, bem dourado. Então ele fica bonito, gente, nas pernas. Ó. Tem um cheirinho gostoso. Tem. Eu não vou passar muito. Não, fica brilhando, parecendo o Fred Mercury, prateado. Ó. Mas fica um glow bonito, só tem que passar pouco. Passou o glow? Ó o glow que tá. Viu? E ele tem bastante partículas de brilho. Aqui de base. Deixa eu ver o que ela pegou. Meu Deus. Ela... Ela pegou essas duas barras. Meu sogra. É sensacional. Ela pegou essa aqui na Matte Real. Essa cor aqui é o Beige Médio da Avon, tá? E pegou essa base Fuse da Ruby Rose. Acho que ela pegou as maquiagens que eu não gosto muito. Mas ela não sabe, né, gente? Quem sabe isso aí? Vou aplicar um pouquinho de cada uma, tá? Porque essa base aqui da Avon, ela é o Matte Real, então ela é bem seca e ela também é bem rebocão. Aí eu faço uma misturinha assim na mão, tá? Eu misturei as duas, viu, gente? Aqui, ó. E essas bases, essas duas bases assim, é as que fica mais claras pra mim. Então parece uma fantasminha. Mas a gente vai fazer funcionar. ela vem com o pincelzinho kabuki e vou espalhando do jeito que eu gosto de espalhar mesmo. Depois a gente dá acabamento com a esponja. Gente, me conta o que vocês estão achando dos vídeos aqui do canal aí nos comentários. Vocês estão gostando? Comenta aí, gente, o que vocês estão achando, se vocês estão achando legais, sabe? Vai ficar clara pra mim? E olha que meu rosto, ele é da cor diferente do meu corpo, tá? Ela escolheu duas esponjinhas. As duas é da Seven Colors, só que essa daqui tem um corte diferente, ó. E essa daqui é mais tradicional. Então eu vou dando acabamento aqui. Ela escolheu esse corretivo aqui da Miss Lari, ó. Eu gosto muito, gente, desse corretivo. A cobertura dele é média. Mas ele é bem bom. Vou caprichar aqui, gente, que eu tô com a olheira tá gritando. Estou aqui. Aí eu vou vir espalhando com a outra esponjinha que a gente tem que usar tudo, tá? Ó, a pele ficou assim, viu? Esse corretivo é bem bom, gente. Tô me sentindo um fantasma, ó. Eu estou extremamente branca, ó. Ó a comparação. Eu ia aproveitar essa make pra gravar uns vídeos pro Instagram. Só que vamos ver como é que vai ficar. A gente vai fazer funcionar, né? O contorno, ela pegou o mesmo de sempre. Esse aqui da City Girls, ó. Gente, eu amo esse contorno. Já falei em... Em todos os vídeos eu falo a mesma coisa. que eu gosto mesmo. Então, eu vou passar bastante contorno, gente. Por quê? Porque eu tô muito branca. Então, eu tenho que... Eita, lasqueira. Esse contorno, gente, tem que dar uma... maneiradinha porque ele é bem forte. Ele é bem pigmentado. E eu tô usando hoje a cor mais clarinha pra não dar muita diferença. E contorno, gente. Faz um 3 assim, ó. Aí, de blush, ela escolheu esse daqui da Marissa Ad, ó. Tá? Que é o meu predileto do momento. Aí, ela escolheu esse daqui que é o Cherry, a cor Cherry. Ele tem brilhinhos, ó. Bem bom. Eu vou vir aplicando assim mesmo. Tem que tomar cuidado, gente, porque esse blush eu senti assim, é um blush lindo, ó. que eu gosto de blush, gente, com brilho. Ele é lindo, só que você tem que tomar cuidado que se você pegar muito, ele acaba manchando um pouquinho. Entendeu? Então... Olha isso, tá vendo? Esse lado aqui eu apliquei mais e ele dá uma leve manchadinha. Então, é difícil de esfumar um pouquinho. Aí, você, qualquer coisa, vocês voltam com a esponjinha de base e coisa assim pra dar um esfumado, entendeu? Apesar que eu gosto de blush de bem chinelada. Aí, no final da make eu sempre passo mais, tá? Agora, eu escolhi um iluminador que é esse daqui de Eudora, gente. Esse daqui. O que eu posso falar desse iluminador aqui? Ele é bem bom, só que... Você pode ver que eu já usei bastante, tá? Ele é bem bom, só que hoje em dia eu prefiro mais o da Ruby Rose. Por quê? Porque esse iluminador aqui tem mais brilho, 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 brilho. E eu tô gostando mais de uma pegada mais... Como é que fala? Olha, ele é lindo. Olha isso. Ele brilhou, gente. Eu já usei muito essa paleta da Eudora e ela é muito boa. Só que hoje em dia eu prefiro mais uma cintilânciazinha, sabe? Meio de dentro pra fora. Viu? Você vira assim, ó. Pá na sua cara. Pá. Entendeu? Daqui é pra você CH1. Você vem CH1, você faz pá. Entendeu? Ah, ele escolheu esse daqui de sobrancelha. Que é a minha paletinha da Shine. Tem umas outras aqui, gente. Eu ganhei da Fênz, eu tenho mais uma, né? E aquela pastinha da Avon, que eu gosto bastante também. Então, de sobrancelha, gente, eu não sou tão exigente assim não, tá? Eu sou mais suave. Ó, a sobrinha marrom faz a mesma coisa, na minha opinião, entendeu? Não é nada... Você não precisa gastar cem reais naqueles produtos, não, pra você ter um resultado bacana, sabe? Só você... Você tiver pouco dinheiro, gente, porque eu tô pensando em gravar um vídeo assim. É... Clique no gostei se vocês concordarem. É... Tipo assim, vídeo de produtos multifuncionais. Eu gravei um... Instagram tem aquela... Tem um vídeo de cinco produtos que você... Como é que fala? Que você... É... Maquiagem com... Maquiagem com cinco produtos. É, maquiagem com cinco produtos, entendeu? Aí você usa os produtos de formas multifuncionais. Se vocês quiserem saber um pouco mais desse vídeo, vai lá no Instagram. É um videozinho que eu fiz lá no IGTV. Tá bem legal. É rapidinho também. Ó. Entendeu? É que minha sobrancelha já tem uns cabelinhos aqui, tá? Ah, eu vou delimitar ela aqui, gente, já volto. Ela também pegou esse daqui, gente, que é um rímel que eu uso. Eu sempre, gente, era pra me usar ele mais vezes, mas toda vez que eu faço as sobrancelhas, eu sempre esqueço de usá-lo, entendeu? Aí de pó, ela escolheu esse daqui da Fenza. É o Banana. Esse pó, gente, ele é bem bom, ele é bem fininho. Eu gosto muito dos pós da Fenza, viu? Ele é bem fininho. E ele também, é, como é que fala? Ele é um amarelinho, mas não é que ele é amarelão, sabe? Então, pode ver, ele é banana, mas ele é um amarelinho mais singelo. Não é nada de, ai, que pó amarelão. Entendeu? Enquanto o pó assenta um pouquinho aqui, a gente vai pra, pro olho. E no olho, gente, vou essa paleta aqui bem discreta, assim, pra você comprar um pão ou você em qualquer lugar ali, ó. Sei lá, na casa da vizinha, sabe? Bem básica, bem... Ai, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu tô pensando em fazer com esses tons aqui mais alaranjados, tá vendo? Vou usar essas três sombras aqui. Gente, dá até orgulho que meus pincéis são todos limpos. esse pincel aqui. E eu vou pegar o laranja mais escuro, gente, vou pigmentar ele aqui. Aí você pigmenta a primeira sombra mais escura, ó. Aí eu venho com aquele marronzinho mais alaranjado, aí eu esfumo. Esfumo? Aí eu esfumo, gente, ela esfuma. Aí eu esfumo aqui a bordinha dessa sombra mais escura. Lembrando que ela é... Ó, fica assim, tá? Aí você, quanto mais você se empenha, gente, a esfumar, mais a sombra fica mais bonita, entendeu? Então aqui é o tempo mesmo. Mas essa sombra aqui, gente, você tem que vir com cuidado porque ela mancha um pouquinho, tá? É aquela paleta da Lodurana. Aí agora eu venho com o amarelinho. Aí vocês voltam com o pincelzinho do... Eu voltei com o pincel do laranja só pra fazer uma transição assim, sabe? Ó. Até que eu gostei. Aí eu venho tirando o excesso de pó. Ela não pegou o pó compacto, né? Gente, ela não pegou um pó compacto, o gogó de barriga é um pó compacto pra dar mais cobertura, né? Então a gente só vai espalhar mesmo. Aí ela escolheu essa bruma aqui da Fê, hein, Zó? Ela tem uns brilhinhos, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ela tem uns brilhinhos e ela é de pêssego. Eu não vou mexer muito não, por quê? Pra... Ó, tá vendo que o brilho dela... Eu vou mexer muito, gente, porque o brilho dela tá tudo aqui, ó. Não vai vir tudo na minha cara, então eu vou aplicar só assim mesmo. Secou a bruma e eu vou pra onde? Pro carnaval. Gente, eu não chacoalhei ela. Vou abaixar um pouquinho a luz pra vocês verem. Já tá brilhando assim, ó. Olha isso. Ó. Gente, tem muito brilho na minha cara. Eu ia reutilizar essa maquiagem, juro pra vocês. Não vai estar dando. Gente, ela escolheu o lápis de olho branco e esse delineador aqui. Deixa eu mostrar direito. Vai matar a sogra. E esse delineador líquido aqui da Feisa também. Deixa eu dar adendo pra vocês, tá? Se vocês querem uma bruma boa, não compre essa. porque essa bruma aqui, ela só serve se você quiser ir pra um carnaval ou pra você aplicar nas pernas ou nos braços porque ela tem muito, muito, muito brilho pra você tacar na cara. Entendeu? Então, se você é uma pessoa que não gosta de brilho que nem eu, se um pouquinho tá bom, gente, mas nós daqui... Aí eu vou aplicar aqui o lápis branco porque eu gosto muito. Aí eu vou aplicar esse delineador, gente. Eu não sou acostumada a fazer delineado com delineador em líquido. Vocês sabem que eu gosto mais de delineador em gel que eu venho com pincel que eu tenho mais praticidade, assim. E eu não sou expert no delineado. E ele ainda, gente, ele é bem molezinho. E o aplicador dele é um pouquinho duro, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, ele é bem durinho. Então, vamos tentar. Pelo menos uma linha aqui, ó, pra colar os cílios que ela escolheu os cílios. Eu vou tentar fazer, tá? Ó, eu fiz esse delineado, tá vendo? Só uma base mesmo. E ele, gente, ó, ele fica pretinho só na hora. Aqui tá mais molhado e aqui tá mais sequinho. Ele só fica pretinho na hora e depois ele fica mais fosco. Ah, eu vou vir aplicando, gente, essa máscara de cílios que ela escolheu. Essa aqui é da Belly Angel. O aplicador dela é assim, grandão. Eu vou fazer só uma camadinha... Só uma camadinha fininha pra aplicar os cílios pochiço, tá? Gente, ela escolheu esses cílios aqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, bem grande, gente. Ela quer que eu chegue chegando. E ela também escolheu essa cola aqui que tá fechada na Macrylan. Tá? Vocês sabem que a minha preferida é da Yenvy, da Kiss New York. Mas... Aí ela pegou isso daqui. Eu vou colando, tá? Enquanto isso, gente, a gente vai fazer a boca. Aí, gente, ela escolheu esse lip tint aqui que é meu preferido. É da Mahave. Voltei, ó. Com a maquiagem pronta. Gente, que isso. Olha o tamanho desses cílios. Parece uma vassoura. Eu gostei dos olhos, gente. Foi a única coisa que eu gostei. Agora eu vou chamar ela pra ver como é que ficou a maquiagem. Pra ver se ela gostou. Ah! Aí ela também escolheu esse fixador de maquiagem da Fenza. Esse aqui eu gosto bastante, gente, desse produto, tá? Eu vou fixar aqui e vou chamar ela pra ver. Ana! Vem aqui ver. Abaixa aí pra ver sua reação. Olha, gente, como ela ficou linda! Fiquei linda? Fala logo o que você achou. Ficou linda. Ana, para de ser mentirosa! Olha o tamanho dos cílios que você escolheu. Você gostou? E a bruma! Gostei, não? Olha como eu tô gritando nada a base de cor errada. Mas tá bom, valeu. Valeu a intenção, né, gente? Clique no gostei, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, que é arrobaletissapedrosa20. Tchau!